E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon Tá aí rapaziada, já começaram a anunciar o novo monstro rapaz, o novo monstro Deixa nos comentários qual é a teoria de vocês, o que que tá vindo, o que que vocês acham que tão vindo aí ó Olha isso rapaziada, agora é tarde demais moleque Vambora aqui botar nosso jogo aqui, porque eu quero evoluir galera, tá promoçãozinha aí, beleza Como é que evolui essa... Ah, aqui ó, tem uma paradinha aqui pra evoluir aqui ó Ah, tem um bagulho aqui de ouro aqui ó Ah, vamos ver aqui, vamos ver aqui pra gente poder dar uma evoluída aqui ó Apesar rapaziada, que eu gastei gema cara Gastei gema aqui, clicando aqui Eu queria saber como é que evolui a Electrosa aí, ela tá no nível 6 Vamos gastar 20 de ouro aqui, vamos gastar 15 de ouro aqui ó Ah, ela sobe ali ó, pra deixar ela full, pra desbloquear os outros candangos né moleque Beleza, vamos ver aqui ó, ó Nível 8, vamos botar aí ó, subimos de nível aqui ó Mas antes de começar essa brincadeira aqui ó, brota aquele like, se inscreve no canal Porque o couro tá comendo rapaziada Se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa moral pro tubarão aí Porque a gente vai em busca daquele novo dragão que vai lançar hein rapaziada Vamos botar aqui ó, 20 aí ó, nível 10 Ah moleque, mais 25 aqui ó galera ó, tamanho aumentado Ih rapaz, tamanho aumentado hein Tamanho aumentado aqui, vamos botar mais 25 aqui ó, você subiu de nível Nível 12, vamos botar aqui ó Ah, então a gente tem que deixar ela full Pra desbloquear essa parada aqui Então nosso objetivo é deixar ela full galera, nosso objetivo é deixar ela full Vamos lá, vamos lá, vamos gastar aqui ó, beleza Show de bola E gasta aqui moleque, gasta aqui ó Opa, já dá pra botar mais um mascotinho aqui galera, dá pra botar mais um mascotinho aqui ó Vamos ver, duração de fogo, comida Eu quero ouro moleque, eu quero ouro Quero ouro, vamos pegar ouro aqui, energia pá Moedinha galera, moedinha aqui, vamos botar esse roxinho aqui Vamos botar esse roxinho aqui, volta aqui ó Ih rapaz Ih rapaz Ih alá Tem que gastar 20 gemas nessa brincadeira aqui Pra poder evoluir ela Será? Rapaz, eu não era pra ter saído né galera Eu não era pra ter saído daquela parada ali não hein Aí agora gasta 20 gemas, é isso mesmo? Deixa aí nos comentários Vocês que estão por dentro da parada aí Se é isso mesmo, pra gente poder Subir o level ali Se a gente tem que gastar gema aqui Acho que eu dei mole hein galera, acho que eu dei mole aqui Beleza, então já que ela não vai subir de nível aqui Nós vamos tentar jogar com esse candango aqui Cara, vamos com ele hein moleque Subimos de nível a Electrosa Mas nós vamos jogar aqui ó Caiu de liga, rapaz Caiu de liga Que isso, como é que eu caio de liga assim? É rapaziada, porque eu acho que eu não dei aquelas jogadinhas né Mas vamos lá, vamos lá Que o coro vai comer, a cobra vai fumar Eu quero Eu quero muito oro parceiro Quero deixar esse monstro aqui full cara Quero deixar esse monstro aqui fullzão Boladão Isso aí ó garoto, peguei Show, show de bola Vambora, pega tudo aí tuba Pega tudo aí Sem perdoar ninguém Sem perdoar ninguém Boa, vamos Estamos indo em busca do novo Cara, estamos indo em busca do novo Dragão Zorte Moleque Beleza, show de bola Vambora aí ó Ih parceiro Não deu pra tu não hein galera Não deu pra tu não Então rapazes, o que eu vou fazer aqui Eu vou juntar ouro Vou juntar ouro Beleza Deixa nos comentários quanto de ouro eu tenho que juntar Pra eu gastar aquelas geminhas ali Pra gente poder evoluir a nossa eletrosa Tá Deixa nos comentários vocês que já estão mais evoluídos no jogo Beleza Conta aí com o apoio de vocês aí Rapaziada Eu quero saber quem é que tá me aplicando uma Flechada aqui Ah é você seu puto É você? Então toma Toma Vamos lá, cadê? Pega aí ó Boa Show de bola Pega essa brincadeirinha aqui ó Vamos descer aqui ó Já desce aqui pegando a ovelhinha Pega todo mundo aqui galera Pega todo mundo aqui Boa garoto Boa Isso aí Opa, não vamos deixar formigão não Formigão é vida né Formigão é vida Beleza Vamos ver o que que tem aqui galera De missões aqui galera Colete Negócio de moeda ali Isso daí é fácil Beleza Mergulhe por 3 mil metros ali Show de bola E o outro Com uma raia Cara Essa raia aí me irrita mano Mas tá maneiro Vamos lá Vamos lá A gente comer a raia aí Eu vou até aqui no finalzinho aqui E vou voltar lá pra gente poder pegar aquelas raia dourada lá Se eu conseguir pegar aquelas pilantrinhas lá Aí é show né Aí é show Porque A raia é 90k de ouro Malandro É 90k de ouro Vambora 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 Pega tudo aí moleque Pega tudo aí Show de bola Isso garoto Pega Recebemos de nível aí ó Eu quero passar pro outro lado Vamos passar pro outro lado aí Porra Tô todo me coçando aqui moleque Que isso Pega aí ó Boa Caraca não veio uma febrezinha cara Não veio um bafo de De dragão É isso mesmo Pega todo mundo aí ó Pega todo mundo aí Show Boa Agora vem Agora vem o bafão do dragão hein galera Agora vai vir o bafão do dragão aqui ó Beleza Show de bola Vambora Mulecada Vambora Vambora Bafão do dragão aí Parceiro É isso aí mesmo Moleque É isso aí mesmo Sobe direto aí ó Cadê Cadê Vambora Entramos no lugar errado Moleque Entramos naquele lugar errado ali Complicado demais Mas beleza Tá maneiro Valeu Vamos lá Vamos lá Nosso objetivo aqui é ouro Galera Nosso objetivo aqui é ouro Já ganhamos 4k de ouro aí ó Boa Eu vou deixar a Electrosa bolada moleque Bolada Pena que eu vou ter que gastar a geminha ali hein Pelo que eu ouvi Vou ter que gastar a geminha ali Aí é ruim cara Aí é ruim Mas vamos lá cara Vamos lá Vamos lá Porque a missão aqui é pegar 10 10 arraia dourada né galera Deixa nos comentários Onde vocês encontram essas 10 arraia dourada aí Onde é melhor Beleza Vambora parceiro Vambora Quebra aí ó Quebra aí ó Beleza Show de bola Isso garoto Isso aí ó Eu achei a arraia aqui tá galera Eu achei Uma da arraia dourada Nessa partezinha aqui ó Boa Ih moleque Que isso hein Voltamos aqui bonito aqui ó Vamos subir cara Vamos subir Explodindo todo mundo aí ó Boa Sobe aí garoto Sobe aí Deixa eu ver o mapa aqui galera Ah é aqui em cima galera É aqui em cima É aqui em cima Molecada É aqui ó Boa Opa Voltei aqui Caraca É vambora 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 que o couro vai comer Aqui que eu achei mais arraiazinha aqui ó E parece que você tem que comer na partida só hein galera É isso mesmo Tem que comer na partida só as arraiazinha aqui ó Porque Porque não é acumulativo não Tá maneiro Show Pega todo mundo aí ó Pega todo mundo aí ó Opa Bafo quente aí ó Eu acho que eu peguei uma arraiazinha ali hein cara Eu acho que eu peguei uma arraiazinha ali Beleza Vamos lá Atacando fogo todo mundo aqui Moleque Esse é o dragão zote Parceiro Deixa eu ver aqui quantas arraias nós pegamos Nenhuma Nenhuma arraia Caraca Caraca uma parada aqui insana mané Complicado demais parceiro Mas vamos lá Nosso objetivo aqui é o ouro cara Vamos fazer o máximo de ouro que a gente puder aqui ó Pega essa planta maldita aí rapaziada Pega essa planta safada aí que quer ferrar a gente Vambora Vamos lá Sobe aí Tuba Sobe aí Opa Pegamos ali um douradinho ali Que eu nem sei que bicho é aquele ali mano Nem sei É um caraca mané Sacanagem não Parada aqui do dragão é top deira demais né rapaziada Muito top mesmo Beleza Show Boa as moedinhas aqui ó Boa garoto Boa Cadê Ó Peguei uma arraia dourada aqui hein Explodi esse puto aqui ó Peguei um dragão zote ali Boa Caraca Tô achando que tá vindo pouca febre de ouro aqui pra gente hein rapaziada Tô achando que tá vindo pouca febre de ouro aqui ó Ah peguei duas arraias aqui hein galera Aqui eu já senti firmeza hein Gostei desse setor aqui hein Gostei desse setor aqui Vamos lá Vamos lá Não sei se a gente vai evoluindo aqui ó As arraias vão aparecendo aqui de boa aqui ó Boa missão cumprida Missão cumprida Já entrei no mapa diferente aqui galera Aquele mapa boladão Lindosorte moleque O mapa aqui é sinistro né cara Agora não sei se aqui tem arraia né Qualquer coisa a gente pega e volta né galera Qualquer coisa a gente pega e volta aqui ó Os vagalumezinha é tudo nosso moleque Os vagalumezinha é tudo nosso Ih parceiro Aí sim garoto aí sim Cadê Dá pra descer aqui? Não dá pra descer moleque Caiu num lugar que não tem nada rapaziada Vambora Queima todo mundo aí tuba Queima todo mundo aí ó Caraca mega febre Onde eu vim parar Molecada Onde eu vim parar aqui ó Taca ali fogo em todo mundo moleque Taca ali fogo em todo mundo aqui ó Volta aqui ó Temos que voltar pra cá Porque Ah lá não tem nada Caraca moleque Mega febre horrível Essa que eu peguei Malandro Mega bafo né galera Mega bafo Beleza Show de bola Aqui tem mais arraiazinha aqui ó Acho que eu peguei outra dourada hein galera Acho que eu peguei outra dourada aqui ó Beleza Ah seu puto Vamos ver aqui ó Quatro moleque Quatro Aqui é o local das arraias cara Aqui é o local das arraias Então a gente tem que ficar esperto aqui hein Vambora Vamos subindo aqui ó Ih olha lá Tentou pegar a gente Safado né cara Safadinho Vambora Vambora Vamos passar pro lado de lá galera Vamos passar pro lado de lá Aqui ó Pegamos o dragão zorte aqui ó Mais paradinha de ouro aqui ó Eu Ah pensei que era gema cara Pensei que era gema Mas aqui ó Desce aqui tuba Desce aqui Desce aqui Porque acho que aqui tem parada de arraia moleque ó Peguei os monstrengo ali moleque Peguei uma Caraca malandro Não tem mais comida aqui pra gente cara Que isso hein Que isso Eu peguei um bicho voador dourado ali hein malandro Será que é mais uma arraia? Vamos ver hein Vamos ver aqui ó Opa tem uns porquinhos aqui ó Porquinho dourado Porquinho dourado Safado esse porquinho aqui Ah não Não era arraia não tá galera Não era arraia não Era aquele bicho Opa peguei uma arraiazinha aqui ó Opa arraia dourada ali galera Arraia dourada ali Ah moleque Eu vou completar essa missão aqui cara Vou completar essa missão aqui Beleza show de bola E vambora tuba Vambora Desce aí Pega aí ó Boa garoto Boa Isso aí ó Vamos ver se aqui ó Pega aqui ó A bruxinha Tem mais arraia aqui ó Outra arraia dourada aqui Rapaziada Outra arraia dourada Ih moleque Aqui eu seto delas Aqui eu seto delas Vamos ver quantas nós pegamos Olha esse nove Falta só uma rapaziada Falta só uma Pra gente ficar como Ah moleque Falta uma arraia Pra gente completar Nossa missão aqui galera Vambora Aí sim Se eu completar essa missão aqui Eu fico feliz da vida Moleque Aí eu posso até morrer Que eu não tô nem aí mano Não tô nem aí Boa Beleza show de bola Pega esse rebeixe dourado aí Todinho aí ó Vambora moleque Vambora Vamos lá Vamos lá Nove arraia dourada Opa Missão da devição cumprida Ha 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 Moleque Que isso Coupade Aí sim moleque Aí sim Aí sim Pega o ratinho aí ó Show Vambora garoto Vambora Vambora Pega todo mundo aí Pega todo mundo aí Pega bruxinha Pega bruxinha Pega ela aí Show de bom Vamos ver como é que a gente sai daqui Ah bateu lá no final E sobe galera Vamos até lá no final lá E a gente sobe nessa parada aqui Beleza A gente pega e sai Que a nossa vida já tá indo pro Belelé Moleque Nossa vida já tá indo pro Belelé Pega todo mundo aí ó Sobe parceiro Pega a moedinha aí Bafo quente Bafo da hora hein Bafo da hora Acho que é por aqui hein galera Por aqui boa Voltamos aqui no bafo quente Moleque No bafo quente Isso parceiro Taca-lhe fogo em todo mundo Que a gente aqui é violento A gente aqui é do mal Malandro Boa garoto Boa Isso aí ó Isso aí moleque Isso aí ó Agora sim Agora sim Agora sim Completamos a missãozinha aqui ó Beleza Show de bola E outra missão Aquela de É aquela da água né Aí é top né Aí é top Eu pensava que essa missão da A raia A raia é mais difícil Cara Mas aí tem um setorzinho ali Que a gente pega Ela é de boa Caraca rapaz Vou morrer Vou morrer moleque Pega aí ó Deixa nos comentários aí galera Como é que eu faço aí Pra parar da eletroda aí Porra Ah Eu também ia morrer Porque eu ia bater ali cara Eu ia bater ali Ia ficar ruim pra gente Cara Ia ficar muito ruim pra gente aqui ó Vamos ver quanto a gente fez de ouro ali Então vamos dar um 50k de ouro Beleza Show de bola Olha isso aí ó 77 Ó moleque Olha quanto ele fez de ouro 77k de ouro mano O bicho é bruto moleque Olha isso Mais 120 de ouro Ah moleque Ah moleque Aí estamos subindo de nível aí ó Beleza A eletroda foi desbloqueada aqui Show de bola Então rapaziada Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui